Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje vamos fazer um vídeo muito especial, muito bonito. Vamos fazer a decoração da sala. Como vocês viram antes da sala, as cores estavam bem para baixo, tudo muito sem graça. Sem falar que só tinha dois móveis na sala, que era o sofá e aquele outro móvel. Pintamos toda a sala de branco. Eu até pensei em pintar algumas paredes de cinza, mas no final deixei tudo branco mesmo, até porque na minha opinião o branco não tem como errar. Combina com qualquer decoração. Resolvi tirar o papel de parede, que já não iria combinar com a minha nova decoração e também estava um pouquinho suja. Tirei todo o papel de parede. Pensando eu que depois que tirasse o papel só iria pintar, enganada estava eu, né? Porque depois que eu tirei todo o papel, aí saiu todo o estamboque da parede. Tive que passar massa corrida, depois lixar, depois passar mais massa corrida, depois lixar novamente. Mas ficou muito bom, não me arrependo. E terminei a pintura dessa parte. Agora vamos começar a colocar as decorações, a melhor parte, né? Coloquei o sofá, colocamos também a poltrona, já colocamos também o aparador ali atrás, o centro de sala. E pessoal, nessa parte aí do vídeo agora, vocês estão vendo um tapete bem menor. Depois foi que eu comprei outro tapete igualzinho a esse, maior, tá certo? Aqui no canal já tem vídeo de todo o passo a passo, da mesinha de centro, do aparador. Fizemos também várias decorações, tá certo? Esses vasos agora que eu estou mostrando com lavanda, eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Esses vasos eram de mantimentos, tá certo? Eram de uma cor verde bem chamativa e já não faz mais parte do meu gosto de decoração. Então pintei de uma pintura galvanizada, bem rústica. Esse imóvel aqui também já tem a transformação completa dele aqui no canal. Ele estava bem velhinho, bem manchado, bem riscado. Estava muito ruim a situação dele. Transformamos ele e eu gostei muito. Também decidi pintar ele de branco. Comprei também esse tapete gigante por R$80,00 e pintei de branco. A minha intenção é que na parede ele não ficasse tão chamativo, entendeu? Foi por isso que eu pintei ele de branco. Porque lógico, ele vai mostrar, vai, mas não feito a cor natural dele. Coloquei as cortinas que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. São bem fáceis de fazer. Coloquei também as luminárias. Quando você abre a cortina de macramê que está entre a cozinha e a sala, você tem essa visão, tá certo? Eu achei que ficou muito legal, pessoal. Eu pretendo gravar outro vídeo fazendo outra decoração, tá certo? Mais pra frente. Porque eu esqueci de colocar algumas coisinhas. Esqueci de colocar uma manta ali no sofá, que eu acho que ficaria mais bonito. E olha só como ficou legal aquele tapete que eu coloquei lá em cima do sofá. Essa cadeira que eu achei, ela simplesmente maravilhosa. Eu comprei ela pela internet e chegou super rápido. O móvel que eu e o meu esposo transformamos ficou desse jeito. Esse vídeo é de gente de vida real. Perdoem, porque eu esqueci de ajeitar aquele puxador ali da gaveta. E, gente, ali nessa prateleira, ela está cheia de coisinhas de suportes, que era do antigo dono da casa. Como eu não quis tirar, então eu resolvi, assim, esconder com decorações. Ali debaixo dessas plantas tem uma tomada cheia de fio. Aí eu coloquei a planta caindo dos dois lados. Ali também, detrás desses vasos, tem várias coisinhas de suportes de televisão. E ficou bem escondido, né? Tem também aqueles livros, tá certo? Lá em cima. Aí no balcão tem essas garrafas que eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Do ladinho desse móvel eu coloquei dois vasos, que eu também já ensinei a fazer aqui no canal. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre as luminárias. A minha sala, ela é bem grande e tem três luminárias. Olha só como ela é. Ela é de cipó, bem rústica. Essa parte preta que vocês estão vendo, aquilo dali não foi comprado. A gente fez com pratos de bebê, pintamos de preto e deu pra economizar uma boa grana. Gente, sobre as cortinas, vocês estão vendo que ali tem duas varas. Uma vara eu coloco a cortina lisa e na outra vara eu coloco a cortina de renda, tá certo? Porque assim eu posso colocar duas cortinas. Uma sobre a outra. Quando você se senta na rede, você vê aquela visão. Eu digo vocês, né? Como vocês estivessem na rede. No caso eu, quando eu me sento na rede, eu vi aquela visão. Ali também tem umas plantinhas, que eu pretendo depois colocar mais plantas e uns vasos mais bonitos. Quando você se vira pra rede, você vê essa visão. Você vê a poltrona, o aparador e o espelho. Ali no aparador eu já mostrei mais ou menos como é as decorações. Já falei um pouquinho sobre esses vasos. Esse cesto é com pramas. Essas luminárias também a gente fez com potes de vidro. Eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Esse esporta-retrato de galho, que eu achei ele muito bonito. Também já ensinei a fazer aqui no canal recentemente. E todas as ideias que eu mostrei aqui pra vocês custam muito barato, custam pouco, são rápidas de fazer, valem muito a pena. O centro da sala, pra quem já é escrito, viu qual foi o passo a passo. Recomendo você dar uma olhadinha. Custou muito barato, feito com madeira pinos. A única coisa que eu tive que comprar desse centro e do aparador foi os pés torneados. Comprei esse capim dos pampas muito baratinho, 10 reais cada haste. E foi assim que ficou a minha sala. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comente o que você achou, compartilhe o vídeo. Um super abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até mais. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado.